Fala galera, beleza? A Giazio Barbeiro aqui e hoje nós vamos aprender a fazer esse coração, um coração partido, um coração da sofrência, um coração magoado. Eu vou ensinar pra vocês aqui o passo a passo pra você fazer esse coração aí dos seus clientes deixar topzera, beleza? Então já vai arrebentando esse like aí, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho aí pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui, tá certo? Pra você que quer ser um barbeiro diferenciado, se destacar da sua concorrência, ser referência aí na região onde você trabalha, ganhar clientes novos todos os meses e o mais importante, saber fidelizar esses clientes com um atendimento único, diferenciado e um serviço de qualidade, eu criei um método pra você que é o curso Giazio Barbeiro. Esse curso vai do zero ao avançado, ele é tanto pra quem nunca pegou numa tesoura e quer aprender uma nova profissão, quanto pra aquele profissional que já está há vários anos na profissão, mas quer elevar as suas técnicas para um outro nível. Pra você conhecer o curso Giazio Barbeiro é muito simples, você vai clicar no primeiro link na descrição desse vídeo sem compromisso pra conhecer tudo que tem dentro do curso Giazio Barbeiro. Não perde tempo. Galera, antes de eu começar a fazer o rascunho aí do nosso coração, eu passei o paint 1,5 no formato parede, que fica uma altura muito legal pra gente fazer os nossos freestyles, os nossos desenhos, tá bom? Então agora aí com a minha máquina de acabamento Berê, que é uma máquina sensacional pra fazer o acabamento, pra fazer esse tipo de serviço, pra fazer freestyles, eu vou começar a fazer aí o rascunho do nosso coração. Preciso confessar pra você que eu sou péssimo em desenhar coração, até quando eu faço no papel mesmo, fica uma negação. Mas aqui, com esse passo a passo, com a ajuda da nossa máquina aí, a gente vai conseguir fazer um coração bem legal. Eu vou usar como medida o tamanho da lâmina da minha máquina. A gente vai fazer aí duas marcações retas, vai ser como se fosse um V. Olha aí, fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. Simples assim. A gente vai começar com esse V assim, um pouco mais aberto, tá bom? Tem que ser aberto. Imagina que você tá fazendo o coração mesmo. Os dois lados aí do tamanho e do comprimento da lâmina, tá bom? E agora eu vou ver onde é o meio certinho aí, pra fazer uma marcaçãozinha, pra gente fazer a parte de cima do coração aí. Depois de ter feito essa marcaçãozinha bem no meio, agora a gente só fazer um formato arredondado, ligar esse meio lá na ponta do V que a gente fez. É bem simples, tá? Só seguir esse passo a passo, que você vai conseguir fazer um coração bem legal. Olha lá. Faço de um lado e a mesma coisa do outro lado, ó. Eu ligo a ponta do V aí com a marquinha que a gente fez lá no meio do coração. E aí já tá ficando pronto o rascunho do coração. Deixa aí nos comentários seu nome e a cidade onde você mora, que eu vou estar escolhendo alguns comentários aí e mandando um salve, mandando um abraço no próximo vídeo. Um abraço aí pra Elizabeth, de Serqueira César. Mas lembrando que esse é o coração da sofrência, é o coração partido. Então a gente vai ter que partir o bichinho no meio aí. Vamos lá. Vem fazendo formatos de zigue-zague e a gente parte ele no meio, ó. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Lá o conteúdo é diário. Eu posto fotos todos os dias. Lá tem stories, tem caixinha de perguntas. Dá pra gente interagir. Muito legal por lá. Eu vou ficar muito feliz em te ver lá também, tá bom? Então não se esquece. Me segue lá, arroba Gease Barber. E agora você passa onde é o Shiger aí. E a gente vai definir esse desenho com a navalha, tá bom? Esse desenho é apenas pra definir. A gente não vai alargar muito esse risco. Então, muito cuidado pra não deixar o risco muito grosso. A gente só vai dar uma definição mais legal pra esse desenho aí. Dá aquela limpadinha. Volta de todo o desenho. Só definindo o que a gente já fez com a máquina de acabamento. The Nick Barber da República Dominicana. Tamo junto. Salve pro Junior Barber de Pedreiras Maranhão. Saludos dos Barbeiros de Paraguai e Equador. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante pra você ser avisado toda vez que eu postar uma aula nova aqui no canal, tá bom? Eu dou mais uma revisada aí com a máquina de acabamento. Tiro as pontinhas com a tesoura também. E agora nós vamos fazer aí um degradê, né? Pra ficar legal em volta desse coração. Vou começar aqui com a máquina na altura da zero alta, né? Que é a zero com a alavanca aberta. Passo a zero alta, fecho um pouquinho a alavanca pela metade ali na zero intermediária. Desço um pouquinho mais pra baixo. E agora eu fecho totalmente a alavanca e desço mais um pouquinho aí no nosso degradê. Tá bom? Vou voltar com a minha máquina Berê de acabamento que ela raspa mais do que a zero convencional. Então eu vou raspar o resto que sobrou aí do cabelo nessa parte de baixo. Pra deixar bem raspadinho o nosso degradê aí. Agora com o Paint 1, eu venho passando em cima dessa marcação mais forte, tá bom? Que tá aparecendo aí. E como a gente passou o Paint 1,5 lá no começo, antes de começar a fazer o desenho, o degradê fica praticamente pronto. Olha só, que beleza. Agora sobrou apenas alguma marquinha ali, bem fraquinha, entre a zero alta e a 1, que a gente vai tirar com o Paint meio aberto pela metade. Lembrando que o primeiro link na descrição desse vídeo é o link do meu curso online, que tem o potencial de te transformar num barbeiro diferenciado, que se destaca da sua concorrência, que ganha clientes novos todos os meses, fazendo cortes profissionais, com confiança e sem medo de errar. Clica aí pra conferir. Já fazia a mesma coisa aí na parte de trás e na outra lateral também. Simples assim. E agora vamos fazer um degradê dentro do coração, pra deixar esse corte ainda mais topzera. Vou começar com a zero, com a alavanca aberta, tá? A zero alta, na parte de cima do coração. Depois de ter feito isso, a gente vai passar o Paint 1, um pouco mais abaixo. Tira a marquinha entre a zero alta e a 1, com o Paint meio aberto pela metade, e depois a gente vai passar o Paint 1 aberto, pra finalizar essa gradação que a gente fez aí dentro do coração. E depois de ter feito uma maquiagem capilar aí pra realçar o nosso desenho com um lápis 8B, esse foi o resultado aí do nosso coração partido, nosso coração da sofrência, olha só. Tá sendo um desenho muito pedido entre a garotada, então trouxe esse passo a passo aí, pra que você possa fazer da melhor forma aí na sua barbearia, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. E até semana que vem, no próximo vídeo. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri